Bom dia, galera! Bom dia! Hoje vamos mostrar as nossas primeiras impressões do Cazaquistão. A gente chegou aqui antes de ontem à noite, mas ontem a gente estava cansado, não fez nada. Agora vamos finalmente conhecer a primeira cidade. Não tem nada pra ver aqui, vamos só mostrar mesmo como é andar de ônibus, a gente tem que fazer o registro na polícia. Aqui no Cazaquistão melhorou um pouco a nossa vida, porque tem aplicativo de ônibus que funciona. A gente baixou um tal de 2GIS, e ele faz rota igual o Google Maps, e ele tem a vantagem que ele funciona offline ainda. Que bem louco essa calçada. A gente já está até de mochila, porque hoje à noite a gente vai pegar o trem pra próxima cidade. A gente queria deixar a mochila no hotel pra gente fazer as nossas coisas mais leve, mas não tinha ninguém na recepção hoje de manhã. E como a gente não sabe se essa polícia fica aberta ou não, dia tarde, vai com a mochila mesmo. O ponto de ônibus é meio improvisado. Esse aqui pelo menos. Aí vem o nosso ônibus, e parece que está lotado. A passagem aqui custa 70 dinheiros. Que é a Tengue, né? Tengue. Essa demora pra baixar ônibus que coubesse as mochilas acabou nos atrasando. Deu meio dia agora. Tomara que o prédio funcione ainda. Até a uma ou de tarde. A gente tem cinco dias pra fazer esse registro, só que a gente quer se livrar disso de uma vez. E aqui tem um bydex. Acho que é esse prédio aí. Aqui tem essa dificuldade também que todos os sites do governo são em russo ou em kazaki. Se não acha informação em inglês, acha em blog, só que como essa cidade não é turística, a galera não cruza essa fronteira, geralmente, então não tem muita informação sobre... Vamos registrar aqui. Não era aqui e já fecharam pro almoço agora, mas diz que abre de novo as três. Então vamos tentar almoçar e depois a gente volta. Nossa, a gente tem que fazer um almoço de três horas. É, nossa... Bom, a gente tem o dia inteiro. Nosso trem é às onze da noite. Esse é um dos restaurantes mais ajeitadinhos, que a gente comeu na viagem inteira, né? Acho que sim. Olhem a cara. Sofazinha confortável, tem recepcionista só pra atender pedido. Mas tinha os preços na porta, então isso ajudou. Nosso prato não vai sair tão caro, vai sair R$ 780 cada um. Aparentemente é um prato de verdade. Torcei que seja mesmo. E esse é o nosso prato. Só nos enganou porque não vem arroz mas na foto dizia que vinha. Mas tá bonito. É. Gente do céu, começou a chover. A gente não tem onde ficar, a gente não tem o que fazer. Nossa senhora, estamos perdidos, amor. E agora fazendo uma coisa que a gente nunca faz, que é pedir café. Tudo isso pra enrolar mais uns minutos aqui, né? É uma da tarde agora e a gente tem que enrolar até as três. Mas todo mundo aqui na Coisa fez isso. Fez um café e ficou enrolando. Então já comemos, já enrolamos o que deu pra enrolar. Agora vamos tentar fazer esse registro. aqui eles usavam cabine telefônica. E agora que não faz mais sentido a cabine telefônica, eles transformaram ela em pontos de recarga. Inteligente. Vamos no outro prédio que falaram. Ainda é cedo, duas e pouco. Será que é aí? Os prédios aqui tem cara de prédio do Brasil dos anos 90. Tem cara de prédio assim, de quando você vai no INSS, não parece? É. Quando você entra no país, eles tiram essa fichinha. Aí você tem que ter dois carimbos, né? Esse é o carimbo da imigração e aqui o carimbo da polícia. Diz que tem gente que dá sorte que na imigração os caras já põem os dois carimbos, você não precisa fazer nada. Mas no nosso caso ele pôs um só, a gente tem que vir aqui e pegar o outro. Aí com os dois carimbos você fica livre pra andar no país, por onde quiser, por um mês. O policial passou agora, mandou a gente subir. Estamos gravando dentro da polícia. Estamos muito fora da lei. Bem, galera, pra resumir a história, viemos aqui e não fizemos nada, porque carinha, ligou pro hotel que a gente tava pra ver se chegou, digitou umas coisas no computador e depois de um tempo ele achou um papel lá que dizia que o Brasil não precisa fazer esse registro. Só que assim, né, de vários países que tinha lá na ficha, era ele explicando o procedimento, acho que o Brasil era o único que não precisa fazer esse registro. É muito bom isso, só que a gente tá com medo que alguma polícia pare a gente por aí e não saiba que o Brasil não precisa esse registro. Dizem que aqui a polícia para bastante, é como a polícia parar e pedir os documentos. Mas enfim, vamos seguir, torcei que na saída a imigração, carinha saiba que a gente não precisa também. E agora, ver o que a gente faz pra enrolar as próximas oito horas. viemos para um shopping daqui, vamos ver se aí tem uma praça de alimentação, uns banquinhos pra gente enrolar até mais tarde. Temos quatro horas pra assistir, galerinha andando de patins. Será que só de assistir a gente aprende? Porque aí vai ser um intensivo. A gente pode usar o empurradorzinho ali pra aprender. E essa menininha anda melhor que a gente? Ah, sim! Olha, o aplicativo mostra até como é dentro do shopping. dá o zoom e mostrou até pra você ver os andares. Esse é bom! Pena que só funciona pra aqui e mais uns três ou quatro países que a gente viu. E não é jabá não, Dois dias não pagou um centavo pra gente falar isso. Mas é porque a gente achou legal e fez mostrar. depois de passar o dia inteiro vendo as criancinhas andando no gelo e amando os jantar. Praça de alimentação aqui só tem hambúrguer e pizza. E tem uma que vende sushi só. Prato, PF, assim, não tem. Compramos um Burger Time. O lanche custou mil e cinquenta cada um. Aqui aparentemente não tem sala de espera. Então a gente vai ter que ficar aqui porque também acho que nem pode falar fora, é capaz, né? Sei que essa estação não tem uma área de espera. Você entra e já atravessa pra pegar o trem. Aqui é a portinha que a gente compra o ticket. Nós já compramos ontem. Mas aqui é assim. Parece que as pessoas passam essa portinha e perdem a educação. Porque eles não fazem fila, e aí chega alguém e fala assim Ah, quem é o último? Aí a pessoa se aponta. Aí a gente veio ontem pra comprar aqui e a gente só passou raiva. Porque primeiro a gente chegou e tava lá na fila. Aí chegou e a pessoa perguntou quem é o último? Aí a tia viu que a gente tava lá e tal, porque a gente era o último. A menina viu que a gente chegou depois dela e aí falou eu. Aí a tia foi e já passou na nossa frente. Tá bom? Aí foi, a tia foi pra outro caixa lá, comprou. Sei que no final essa tia me empurrou, eu empurrei a tia. rolou todo, eu falo e vai na lá, que é assim, tranquilão. Na dele, eu brigando com a tia. Só falei com ela assim, calma, tenha calma, não precisa me empurrar, eu vou te dar lugar. Porque não sei outro idioma pra falar com ela. E ela ficou muito brava e ela me empurrava e foi feia coisa. E diz que tem uma sala de espera lá em cima, então vamos pra lá. Nossa. Aqui o cara de antigamente e aqui tem mais uns caixas. Ah, é, ó. E a gente se batendo ontem lá embaixo. Nosso trem sai às 11 da noite aqui e chega em Almaty por volta da uma da tarde. A passagem custou quatro e quinhentos cama na classe mais econômica. e aí É muito bom. Como vou entrar? Fúrsa. Não, 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 não. Olha aí Olha aí Olha aí Olha aí Onde é a sua porta? O que é a porta? A segunda porta? É um pouco calor? É um pouco calor? Olha aí Olha Tem que Subir Apertado aí amor Então é isso Boa noite galera Amanhã tem mais Olá Hoje não tem Mukuvinha Que ele já foi dormir Tá dormindo aqui em cima Chegamos E aqui no Cazaquistão Por alguma razão tem raio-x nas estações Mas você passa no raio-x Depois que você chega no destino E não antes de subir no trem Ou seja, se você é um terrorista E desistiu de fazer terrorismo Eles vão pegar você quando chegar no destino Com uma graça Straight